E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo aqui pro canal, mano E dessa vez trazendo o Car Mechanic Simulator, que eu já trouxe a demo aqui pro canal, galera Só que eu decidi comprar o jogo, porque eu gosto bastante, mano E, mano, vou tentar fazer uma seriezinha aí desse jogo E vamos ver a gente evoluindo nossa oficina aqui que eu acabei de comprar, mano Nesse posto abandonado, se liga só Bonitona pra caramba Tamo com 4 mil créditos só, que foi o que sobrou, tá ligado? E a gente vai ter que fazer uns serviços aí pra recuperar um dinheiro aí, mano Pra expandir a oficina, melhorar ela, deixar ela top, ó, mano Ela fica na Rota 66, eu já gostei disso É uma coisa que eu não tinha percebido antes, mano É uma estrada famosa lá dos Estados Unidos, tá ligado? É uma rota histórica que tem no filme Carros, pra quem acompanha, muito louco, galera E vamos dar uma olhada no fundo dela, mano No modo demo, tinha muito mais coisa E agora não tem nada, mano, olha isso Tem nada, tá tudo em construção Aqui tem um galpãozão que eu não sei aqui Que eu nunca tinha visto na vida Louco demais, galera Vamos ver como é que tá dentro da nossa oficina A oficina tá aqui, né, mano Tocando uma musicona bolada Então, um busão abandonado Mano, é bem pequena, bem apertada ela E a gente vai ter que melhorar ela com o tempo, mano Ó, a gente tem um negócio de limpeza de carro, né, mano De interior Carrinho de ferramenta Que serve pra gente upar nossas habilidades aqui, ó E upar a oficina também Legal Olha Eu posso já comprar lavagem de carros por 1.700 créditos Eu tenho esse dinheiro aqui, mano Mas eu acho que eu não vou comprar, não Caraca, legal Dá pra comprar uns negócios aqui, mano Louco Bora que bora, galera Vamos começar o trabalho de hoje Fazendo o primeiro carro de estreia da oficina, né, mano Primeiro carro aqui é um Luxor Barone Ou Luxor Barone, sei lá Olá, estava a passar e visto a oficina Ainda bem que alguém comprou a velha estação de serviço Que estava abandonada Acabei de comprar esse carro Segundo o vendedor, o carro era usado diariamente Está em muito bom estado Mas pra ficar descansado Gostava de verificar o nível do óleo E o estado dos pneus Isso deve ser algo simples para si Se conseguir Talvez comece a usar Os seus serviços até já Nossa senhora Mude o óleo Troque o velho pelo novo E tarefas adicionais Beleza Vamos pegar isso daqui Tem outro aqui, mano Oh, tem outro servicinho aqui, mano Problemas com os freios Travões são freios E é carro da DLC, mano Olha só que legal Bora aceitar esse trabalho primeiro do Luxor Beleza Nossa É uma pena Nossa, galera Que carro da hora, mano Mas é uma pena eu não ter O lugar para limpar o carro do cara, mano Olha isso O cara comprou o carro desse jeito, velho Que isso Mano, vamos pegar o outro trabalho ali Que tem tempo ele Eu quero ver que carro que é, mano Nossa É o Nissan Far Far Lady Z Olha só, mano Bora pegar aqui esse carro Beleza O Nissanzinho Aqui tá melhor Olha só, galera Motor aqui Acho que é um 6 linha, hein Que da hora Motor de Opala Esse carro aqui, ó Louco, mano Bora que bora Então Mexer primeiro Com esse Lincoln Aqui Sei lá Que carro é esse Monstro demais Nossa, galera Olha só o tanto de coisa Que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que trocar A pastilha do freio, mano Os 4 pneus Bomba de combustível Filtro de ar E o filtro de óleo E o óleo, né, mano Então eu vou começar esvaziando O óleo do motor Desse carrão aqui, hein Vou aproveitar Pra tirar os pneus fora Vamos tirar esses pneuzão Fora Nossa Demora pra caramba No começo A ferramenta é bem lenta Olha só Aqui, ó Passar um WD-40 Louco Já era E esse aqui Que tá com 3 Parafusos enferrujados Galera Se liga Caraca, mano Beleza Agora a gente vai ter que Drenar o óleo Desse carro, mano Eu não sei direito Como é que faz isso, mano Tem que pegar A ferramenta ali, ó Aqui, ó Nosso dreno de óleo Vamos colocar no elevador 1 E vamos drenar Esse daqui Mano Eu não quero tirar o coletor, não Eu só quero Eu só quero Drenar o óleo, cara Aqui, ó Tirei, galera Nossa Eu tava com pouco óleo Essa bagaça, hein Legal Vou aproveitar Pra puxar o filtro Aqui de óleo Vamos tirar o filtro Aqui, mano Do Do carburador Que a gente também vai trocar Pro rapaz, né, velho E vamos comprar as peças Desmontar os pneus Aqui também Que eu vou comprar uns novinho Pra botar no carro do cara Se liga Já tem uns pneus on top Aqui, ó Vou pegar um deles Aqui, ó Isso é louco Isso é um pneu bom, mano Beleza Já era Vamos começar Comprando pneu Aqui, galera É o estandarte Que a gente precisa, ó Pneu estandarte Mano Mano Tem muito pneu Tamanho Ahn Dezessete Oh Quinze Na verdade Largura Duzentos e Mano Eu vou ter que ver Senão eu vou comprar errado É Duzentos e quinze Setenta e cinco É De É Duzentos e quinze Setenta e cinco De perfil E Aro quinze, mano Aí, galera Fiz aqui, ó Pneu Aro quinze Duzentos e setenta e cinco E setenta e cinco De perfil Vamos pegar aqui, ó Quatro deles Beleza Já podemos comprar Pra montar no carro Mas antes Vamos comprar as pastilhas de freio Já vou comprar quatro Apesar de que a gente Não vai usar quatro Mas eu vou comprar Pra ficar com a gente Vamos comprar um filtro redondo Dois carburador Aqui Que eu não sei qual que é, mano Meu amigo Mano O que mais me parece É esse daqui Será que é ele? Aqui, ó Dois carburador Eu já comprei errado E um filtro de óleo V8 Mano Vamos montar no carro Essas bagaças E ver se fica pronto, mano Vamos começar pelo pneu Aqui Que vai ser o mais difícil Vamos colocar o pneu Novão aí O pneu tem que Colocar e balancear Né, galera Enquanto montar aqui Nós balanceia aqui Vamos balancear essa roda Não sei como é que balanceia Meu Deus Ah, tá Entendi como é que balanceia, galera Já era Só girar no Aí no D E apertar espaço Ó, se liga só Só girar aqui, ó Espaço Espaço Nossa, essa daqui Tá precisando balancear bem Aí, já era Já vou mudar a pista Do cara aqui, mano Certeza que são as da frente Porque atrás O carro é a tambor Já vou colocar o pneuzão Mano, aqui temos um problema Eu tenho que mudar O... Ô A gente vai ter que tirar A bomba de combustível Do cara E comprar outra Que também tá com problema Nesse carro Como é que eu vou fazer isso Eu não sei Vamos ver se eu consigo É... Pegar a bomba aqui, ó Isso Foi fácil Sem desmontar o tanque Tá ligado Comprar uma bomba de combustível aqui Ainda bem que só tem uma, né, mano Assim a gente não erra Bomba de combustível nova Vamos colocar o pneuzão aqui Desse rapaz Mano, mó pneuzão balão Caramba Que esse carro tá usando Vou colocar a pinça aqui Desse cara, mano Aí, galera Já troquei a pastilha da frente aqui Show de bola Vamos colocar o pneu balão E vamos terminar o serviço de óleo novo no lugar Vamos descer o carro Mano, como eu sou amigo Eu vou completar aqui, ó O óleo desse... Do freio do doido aqui, mano Vamos completar essa bagaça Aí, tá no máximo Beleza E esse aqui do radiador, mano Tá vazio, ó Do radiador não Do... Da direção hidráulica Vamos colocar Porque eu sou parceiro, tá ligado? O kit daqui ele nem pediu, não Aí, tá bom Do limpador de para-brisa Do limpador de para-brisa, né, mano Que nesse Car Mechanic Simulator Tem até água do limpador de para-brisa E os caras acham que não usam água Usam o tipo de aditivo, tá ligado? Doideira Vou deixar cheião, mano Aí, tá bom E o radiador, galera? Será que a gente coloca também? Só que eu nunca vou saber se tá bom Tá ligado? Ai, tá bom, mano Começou a derramar, tá bom Vamos montar aqui o filtro de ar do cara Já era E vamos colocar Óleo no motor Que é o mais importante, né, mano? Só não sei onde é que coloca nesse motor Achei Vamos colocar bastante óleo nesse motorzão aí Ó, tá ficando bom Mano, eu acho que tá bom, tá ligado? Vamos dar uma olhada Tá ótimo, galera Se liga Quase perto do máximo ali Tá ótimo, mano Será que dá pra gente entregar Nosso primeiro serviço? Vamos dar uma olhada Ó, já fiz tudo aqui, hein, mano Tarefas adicionais Trocar Óleo da direção assistida Ah, eu não fiz isso? Trocar óleo dos travões Ah Caraca Eu fiz isso, mas eu teria que tirar, mano Vamos drenar aqui, então Deixa eu ver se eu consigo drenar Ah, galera Tem que drenar Olha só Eu não sabia disso, cara Agora vamos pôr de novo Um novo Eu desperdicei um pouco de dinheiro Mas fazer o quê? Caraca Desperdicei uma graninha aqui, hein, mano Esse líquido é louco Parece um neon, cara Aí, tá bom Ó, do freio também tem que drenar Eu não drenei Ó só Tem que pegar aqui o dreno Ó lá, ó Drenando o líquido do freio Ah, mano Se não fica misturando o líquido novo com o véio, cara Será que tá bom, mano? Tá bom, hein Passou do máximo na real, galera Tá bom, não dá nada, não Vamos ver aí Como é que ficou Se o cliente ficou satisfeito Aí, mano Finalizar, mano Fizemos tudo, galera Ó Bonitão Finalizar e comenda Vamos ver quanto que a gente vai ganhar Ohro Quase 5 mil conto A gente teve o lucro aí de 988 conto, mano Top demais, galera Agora vamos ver O nosso outro carro ali, cara O Nissanzinho aqui, ó Vamos ver qual que é o B, ó A gente precisa arrumar o freio do cara, mano Ó, maxila do travão Que eu não sei nem o que que é Pastilha, pinça, tambor E disco de freio ventilado Beleza Ó, vamos tirar aqui, galera Roda mó bonita desse carro aqui, hein É, esse freio aqui tá detonado, mano Beleza Essa na frente já foi Agora aqui atrás, galera Que é o tambor do carro que tá zoado Acho que é essa peça aqui que tá zoada, galera Ó O negócio do tambor aqui A lona, tá ligado Aqui no Brasil a gente chama de lona E não de... Eu acho que é lona, né Que a gente chama E não de maxila Mó esquisito, mano Bora ver aqui as partes de freio Que eu sei mais ou menos o que tem de comprar de cabeça Ó, maxila Vamos comprar uma Um disco ventilado Pastilha eu não vou comprar Uma pinça, mano Pastilha eu não comprei Que eu tô ligado que não precisa E nesse freio Será que precisa trocar alguma coisa? Parece que não, hein Parece que esse daqui tá inteiro Vamos montar esse daqui, ó Precisa comprar um tambor também, velho Aqui Beleza Mano, esse serviço vai ser rápido, hein, mano De verdade Freio ventilado Pastilha nova Meu Deus Eu não sei se eu... Eu acho que eu não precisava botar pastilha nova Eu acho que eu gastei uma minha à toa, mano Danada, velho Dei de brinde, tá ligado? Pra ficar igual É melhor eu não comprar peça Sobrando, não Senão vai dar merda, mano Eu vou fazer isso toda hora Dar umas peças boas de brinde pro cliente, tá ligado? Aí nós não vamos comprar nada Aí, ó Montamos a maxila do freio Louco, né? Esse nome, cara Freio traseiro Fácil de montar Beleza Vamos ver como é que tá o carro aqui, mano Tudo trocado, mano Se liga só Já era Agora, galera Será Que a gente consegue Dar um rolê com esse carro aqui, velho? Vamos descer ele Agora eu só tenho que saber Como é que a gente faz Pra ir pra outro lugar do mapa Eu não sei, mano O serviço tá pronto Eu queria sair pra dar um rolê, mano Ah, o mapa da cidade, galera A gente pode ir pra pista de testes, mano Ou pista de corrida Legal, ó Bora pra pista de corrida Com o carro do mecânico Só pra ver se dá Dá mesmo Só bora É, pessoal Não tem jeito, mano Os clientes deixam os carros na minha mão Eu só Gosto de dar rolê, tá ligado? Só bora, mano Bora acelerar esse carrinho aí Ó, 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 ó Vamos ver se é bom Mano Nossa, mano Só bora Ele é bom Ele é bom de controlar Parece, hein Ó, nem brequeia aqui O triste é que eu não conheço a pista Me ronca bem Só pela tangente Só pela tangente Nossa, câmera solta Vamos por dentro agora Tá da hora, velho 140 140 por hora Ele é um pouco lento, galera Terceira marcha também, né, mano Nossa, nossa Deu ruim Uh, ainda bem que é pneu, velho Nossa, mano Acelera Mano, essa terceira vai a 160 por hora, cara Mano Esse carro Eu não tô acostumado com essa pista, velho Caraca Quase deu ruim A suspensão dele é meio mole Olha só Vamos nessa câmera aqui É agora, galera Estamos chegando no final Tá, poxa Só bora Olha o tempo Dois Dois Vinte e cinco Novecentos e onze, mano Tá bom Ai Caramba, mano Ainda bem que não deu ruim Mano, se liga Gostei desse carrinho aqui, hein, mano Tá meio careca o pneu, parece Você é louco Pessoal Me digam aí o que vocês acharam do vídeo Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostaram Deixa aquele like marotão Que ajuda demais E se você for novo no canal, mano E tiver curtido Se inscreva para mais vídeos de Car Mechanic Simulator, mano É isto E até a próxima Mano, quase que eu me esqueci de entregar o carro do cliente, velho Que isso Deixa eu entregar essa coisa aqui, né, galera Na moral Aí, ó Ganhou mais um dinheirinho Estamos com cinco mil contas Agora sim, velho Tchau, tchau 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 Tchau